10 dólares na moeda Aurox, CoinMarketCap Earn, bora pro vídeo! Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui que nós falamos de novo, o seu amigo de todos os dias e todas as noites, o Felipão E hoje eu vim aqui trazer pra vocês, gente, mais um airdrop do CoinMarketCap e esse aqui sempre paga, tá? São 10 dólares aí na moeda Aurox, que parece uma moeda extremamente promissora, tá gente? O projeto é top pra caramba e eles vão dar 10 dólares nessa moeda gratuitamente para todos que fizerem o airdrop, tá? Esse não é sorteio, todos que fizerem vão levar, tá? Então, vamos que vamos! Bom, primeiramente vocês vão clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês vão ter que ter uma conta no CoinMarketCap e uma conta na Binance Se vocês ainda não têm, serão os dois primeiros links do vídeo Entrem e façam suas respectivas contas primeiramente, tá? No CoinMarketCap e na Binance Sempre paga esses airdrops do CoinMarketCap, sempre paga É verdade, quer dizer, às vezes não Eu recebi todos até hoje, então, vamos que vamos! Bom, como é que faz, gente? Depois que vocês clicaram no link, vocês vão ser direcionados aqui pra esta página, tá? Chegando aqui, o que vocês fazem? Vão clicar aqui em Get Started, tá? Depois vão vir aqui em Watch Vídeos Isso aqui vocês teriam que assistir todas essas lições pra poder responder, tá, gente? Vídeo por vídeo, sendo assistido pra vocês poderem responder Mas, como sempre, eu trago todas as respostas pra vocês, tá? Só não dou as respostas direto aqui Não coloco aqui pra vocês assistirem o vídeo até o fim Caralho, o maluco é brabo! Porra! Então, vamos que vamos! Aí vocês me ajudam e eu ajudo vocês também Aí depois vocês vão clicar aqui em Take the Quiz, tá? E vai passar pra essa página aqui, ó Eu acho que eu já vou botar até o link direto dessa página, talvez Vocês vão rolando aqui até aqui embaixo Depois vão vir aqui em Start, ó Clica aqui em Start Marcou ali, não sou um robô Adere os termos do CoinMarketCap Depois, é, Yes Perguntando se você leu a página, tal, tal, não Se você não leu, não tem problema Depois coloca aqui, ó O e-mail associado à sua conta do CoinMarketCap A gente coloca o e-mail de vocês aí, da Next Depois o ID de vocês da Binance, tá? Não tá aparecendo aqui Como é que vocês vão pegar o ID de vocês? É bem simples, tá? Vocês vão vir aqui Vão vir aqui no perfil de vocês da Binance, tá? Isso aqui, quem quer trabalhar com criptomoeda É muito importante que tenha conta nessa corretora, gente, tá? Aqui, ó Vem aqui, clica aqui Entra aqui, Dashboard Se tiver traduzido de vocês, deve estar perfil, provavelmente Ou área de trabalho, alguma coisa assim Chegando aqui, o que vocês veem? Vocês veem aqui, ó Do lado do e-mail de vocês Vai ter User ID, ó Pega esse número aqui, copia Volta lá E cola aqui, ó Colou aqui, dá o Next Depois, vamos começar a responder, tá? Olha só What's Aurox Terminal? É a primeira resposta aqui, tá? Clicou aqui Depois É... Why Aurox Terminal? Diferente, criptomoedas e plataformas, tá? Aí vocês colocam All of the above, tá, gente? Depois Um Aurox Terminal? Um Aurox Terminal A gente... All of the above De novo De novo Depois... Ethereum Ou... Extensão MetaMask de Ethereum, tá? A gente tem que estar na rede Ethereum, tá? É isso Se tiver... Aqui, ó Na Smart Chain Vai ir pra Ethereum, tá, gente? Então se você tiver lá O endereço da Smart Chain de vocês Também vai servir Lá da Trust Wallet E também da MetaMask, tá, gente? Então é isso aí Vamos colocar aqui Colou o endereço de carteira de vocês aqui Dá-lhe o Next Depois Adicionar Aurox A sua lista pública, tá, gente? Olha só Do CoinMarketCap Como é que vocês vão fazer isso aí? Vocês vão entrar aqui Tá? No CoinMarketCap Opa Vamos entrar no CoinMarketCap aqui Chegando aqui no CoinMarketCap O que é que vocês vão fazer? Vão vir aqui E vão procurar pela Aurox Tá? Aqui Entrando aqui Vocês vão clicar aqui Ela já está Na lista pública de vocês, ó Tá? Na White List Clica aqui em cima Vai aparecer aqui O portfólio de vocês De todas que vocês marcaram, tá, gente? Então É isso aí, galera Pronto, tá? E é isso aí, galera Entrou na White List de vocês Pega lá em cima O endereço lá, ó Com HTTP, tá? Copia Volta lá de novo Cola aqui Submite E Deu o zico no próximo Bugou Que bom Bem no finalzinho Pegou o endereço lá da White List Cola aqui Submite E bugou a página de novo Vão se lascar Já Se fodeu Segunda vez que eu estou tentando fazer Tá bugando essa bagaça, porra Vamos clicar aqui, então Ó, gente Bugou aqui, ó Esse conteúdo está bloqueado Entre em contato com o proprietário do site Tá? O que que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou entrar por aqui, ó Tá? Só pra falar pra vocês Caso o bugue com vocês Vocês fazem assim também Eu acho que vai dar certo agora Vou correr aqui, tá? Porque eu sei já Tudo mesmo Então Vamos lá Yes Depois aqui Estimando Depois aqui Agora ficou tudo gravado Pelo menos isso, tá? Vamos lá Hum 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 Aí 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 E aí Já lembrava de tudo mesmo Então tá boendo demais Tá aqui o endereço de carteira também Aqui o endereço da White List Submite E vamos ver se agora vai dar certo Agora deu, gente, ó Se vocês não conseguirem fazer Vocês já viram como eu fiz ali, tá? Não deu certo Clica aqui neste link, tá, gente? Ou melhor dizendo Já clique neste link já de saída Que vai abrir uma nova página, tá, gente? É isso aí Tá? E agora pra saber se nós já estamos É... Feitos É só Ah, não Ainda aparece pra mim Que esta porra, tá? Puta, puta, ali Bom, gente Como vocês viram Eu tentei fazer duas vezes, tá? E bugou Parece que tá com algum problema aqui o site Olha só Mas eu vou deixar igual o vídeo pra vocês Eu vou postar esse vídeo Por quê? Porque as respostas já estão aí Já estão corretas E pra vocês tentarem fazer também, tá? Se caso dê algum erro Pra vocês aí Vocês me avisem Nos comentários Caso dê algum erro Eu não sei se deu um erro na verdade Mas eu acho que sim Porque agora Era pra aparecer aqui com o já feito Ou finalizado Ou sei lá o que Tá? E não tá aparecendo isso pra mim Então Não sei o que que tá acontecendo, tá, gente? Então vocês veem aí, tá? Façam aí Pra ver se vocês conseguem também E vamos que vamos, tá, gente? E tá aí Essa top dica pra vocês, tá? Airdrop CoinMarketCap Com todas as respostinhas aí No earning De 10 dólares Da Aurox Bom, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esquece do like, galera Deixa aquele likezinho aí Não custa nada Ele não vai gastar o dedo de vocês De clicar no like Clica no like Se você ainda não é inscrito no canal Inscreve aí embaixo E ativa a sineta Pra receber as notificações Porque todos os dias Eu vou trazer alguma novidade Pra vocês ganharem dinheiro Com criptomoedas Com dólares E também outras formas Gratuitamente Só com o seu trabalho Na internet Meu muito obrigado a todos Um abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece do like Fui! Fui!